Eu gostaria de fazer uma poesia, compreendendo que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso o leitor é o carro, ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreendendo que o carro fosse saculejado a todo momento. Obrigado.